Oi gente, eu sou a Carolina Duarte, nutricionista recém-formada pela PUC Campinas. E no quadro Fica a Dica de hoje, a gente vai falar sobre nutrição e ansiedade. Bom, então segundo a OMS, o Brasil, antes mesmo da pandemia, já era um dos países mais ansiosos do mundo. E depois da pandemia essa situação só piorou. Mas afinal, o que é a ansiedade, né? A ansiedade nada mais é do que um conjunto de sentimentos, então sentimento de apreensão, medo e principalmente medo do futuro. Ela é desencadeada por fatores diversos, como por exemplo fatores genéticos, fatores ambientais, sociais e hormonais. E como que a gente pode melhorar essa ansiedade, né? A gente pode melhorar mudando nosso estilo de vida, então praticando exercício físico, meditação, yoga e principalmente mudando a nossa alimentação. E quando a gente fala em alimentação e ansiedade, a gente tem que pensar em três pontos. Então o primeiro, a gente tem que diminuir a inflamação e o estresse oxidativo, incluindo na nossa alimentação alimentos fontes de ômega 3, selênio, vitamina C, vitamina E e polifenóis. O segundo ponto, a gente tem que pensar em aumentar a nossa serotonina, que tá envolvida com o bem-estar. Então a gente tem que incluir alimentos fontes de carboidratos, alimentos fontes de vitamina B6 e triptofano. E a gente também tem que, o terceiro ponto, a gente tem que aumentar o GABA. E o que é o GABA? O GABA é o inimidor do sistema nervoso central, que vai gerar a calma e o relaxamento, né? Então a gente tem que priorizar alimentos fontes de vitamina B6, a gente tem que priorizar o magnésio e o zinco. De maneira geral, os alimentos que podem contribuir com esses três pilares são, por exemplo, a banana, o abacate, o ovo, a aveia, nozes, castanha do Pará, amêndoas. E a gente também não pode esquecer que a nossa alimentação pode tanto contribuir como prejudicar a ansiedade. Então vamos evitar bebida alcoólica, bebidas que contenham cafeína e também o açúcar. Eu sei que na hora da ansiedade aquela vontade de doce bate, mas aqui tá a minha dica. Use alimentos que possam contribuir com a ansiedade e não prejudicar. Então faça um bolinho de banana com ovo, aveia e a canela que também ajuda naquela vontade de doce. Faça uma banana assada com canela e cacau. Use a criatividade, mas ajude a melhorar e não a prejudicar a sua ansiedade. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um beijo!